Oi meus amores, olha só quem está aqui do meu lado hoje. Oi, 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 oi. Abdias, você está no jogo da tentação. Olha aqui, minhas maçãs. Se fosse verdade eu comia tudo. Não, porque a senhora come, né? Pelo amor de Deus. Eu comia tudo. Não, você come demais, mas você vai ter que comer a minha maçã, porque dentro dela tem o tema... Chocolate! Não, pensa. Não, tem um tema. Temas polêmicos. Escolha uma. Não abra. Não abra. Não abra, mas eu vou abrir. Ui, já foi nesse. Qual foi, me conta? É uma pessoa polêmica. É uma pessoa que ficou assim conhecida como o padrasto de Neymar. Olha que inferno. Tiago Ramos. Olha que inferno. Primeiro lugar, eu quero saber, Tiago Ramos. Tiago Ramos foi o boom. Você já conhecia Tiago Ramos há muito tempo. Mas a gente quer saber. Tiago Ramos, saíram várias notícias que ele é bissexual. Você, Abidias, foi algum dos relacionamentos, possíveis relacionamentos de Tiago Ramos? Rapaz, Tiago Ramos me pegou como um pai. Tiago Ramos é um menino maravilhoso, tem um coração maravilhoso. É um menino muito humilde e que a mídia acabou com ele. A mídia acabou com o menino. Ele hoje está em depressão. Ele está em depressão? Ele está em depressão. É meu amigo, é minha amiga até hoje. Ele está em depressão por tudo que fizeram com ele. A maldade que fizeram com ele. E ele fez vídeos tentando, queria se jogar, queria se matar. Tudo isso por conta da depressão do que a imprensa acabou com a imagem dele. Sem ele ter 10% de culpa. E ele está com Nadine ou não está? Ai, amiga. Ai, amiga. Eu adoro esses barulhos. Vocês também? Não, eles não estão juntos. São amigos. Mas continuam se falando. São amigos. Ela ajuda muito, né? Toda a situação e tal. Ela é uma pessoa maravilhosa. Mas assim, propriamente juntos, não. Mas tem um carinho, porque ele é um menino muito bom. Quem conhece ele de perto, quer ajudar, quer estar perto. Ele está passando por essa situação, mas ele é uma pessoa maravilhosa. Ele disse que ia se jogar de um prédio, inclusive. Você acha que ele chegaria a esse ponto mesmo de tentar suicídio? Olha, amiga. A gente nunca sabe o que a depressão pode causar na cabeça de uma pessoa. É. Todo dia morre centenas de pessoas no mundo por suicídio, por conta de depressão. É. Eu nem posso dizer que sim, nem posso dizer que não. Porque o grau da doença a gente tem que avaliar com os médicos. Mas ele tem muita vontade de viver. Ele é um menino que gosta muito da vida, da liberdade. Então, eu tenho fé em Deus e eu acho que não. E isso vai passar. Isso vai passar. Vai passar sucesso pra você, Tiago. Próxima maçã. Ai, sim. Deixa eu abrir. Ai, vai. Abre, vai, abre. Política, gente. Pra quem não sabe, a Bidia se candidatou a vereador lá em Recife, na nossa cidade. Minha cidade maravilhosa. E tive mil e dez votos honestos. Não comprei nenhum. É verdade. Não comprou foto? Zero. Até hoje eu tô na rua, aí eu tô num carro, num tranço, aí alguém buzina. Ei, votei em você. Eu vou no supermercado, a mulher. Oi, votei em você. Pessoas que eu nunca vi na vida, que acreditaram no meu projeto, que era um projeto verdadeiro. Era um projeto concreto. Mas, infelizmente, as pessoas estão acostumadas a vender voto. Eu recebi centenas de pessoas perguntando quanto pagaria pelo voto. E muitas delas eu mandava tomar no cu. Porque não me interessava. Eu disse, olha, eu perco o seguidor, eu perco o amigo, eu perco o caralho de asa. Mas eu não vou ser desonesto. Jamais. Então, eu mandava se fuder. Entendi. Desculpa, viu? Mandava mesmo. Porque o povo quer que eu comprasse voto, aqui, ó. Eu compro o voto. Não. E se Deus quiser, lá na frente, Deus achar que eu devo ser, eu vou ser... Eu tô passando aqui do RH, aqui, ó. Não, tá tudo certo, Gui. Que eu vou ser, se eu for chegar a ser político, serei honesto e quem me oferecer propina, eu mando tomar no cu. E pra ser deputado, inclusive, recebeu proposta. Já recebi proposta pra ser deputado estadual em 2022. Mas eu estou avaliando porque agora eu tô focado na minha carreira de humorista. Isso. Daqui a pouco eu vou falar de outra carreira que ele tem. Ai, ai, meu Deus. Qual é a próxima, Maçã? Não. Não, vai sim. Não, falo não. Vai falar sim. De Whindersson Nunes vai falar sim de Whindersson. Ai, minha gente. É uma pessoa maravilhosa. É, querido. Whindersson Nunes é um dos... Eu acho que eu não tenho muita intimidade com ele, né? Tive o prazer de estar com ele várias vezes. Mas o meu sócio, né? O Nido Madoc, que é amigo dele pessoal. De dormir na casa dele e tudo. De ele dormir na casa um do outro. Entendi. E agora ele vai ser papai. Vai ser papai. Tá muito feliz. O Nido Madoc também tá muito feliz. Diz que vai ser titia. Maria é linda. É. Maria é bonita. A única coisa que eu tenho que falar de Whindersson Nunes é humildade em pessoa. Literalmente. Palavra humildade. Pode botar no celular. Whindersson Nunes. Por tudo aonde ele chegou. Eu falo assim, em relação ao que ele é hoje, pela fama, pelo poder que ele tem. Eu falo poder assim, nas redes sociais, pelo dinheiro que ele tem. Não mudou nada. É a mesma pessoa. Mesma pessoa. Vai ser papai, né? Então, você conhece, mas não tem tanta intimidade. Então, mas se chamasse você pra ser padrinho? Hã? Madrinha. Ah, madrinha. É a barra. É a barra. É a barra. É a barra. Adoro. Adoro. Mas entre Whindersson Nunes e Carlinhos Maia? Carlinhos Maia. É meu amigo, né? Carlinhos Maia, meu amigo de coração. Conheço ele antes do Instagram. E ele te divulgava. É, eu conheço ele antes do Instagram. E o Whindersson Nunes eu conheço. Carlinhos Maia, eu sou amigo. Então, Carlinhos Maia. Faltam duas. Vamos lá, escolhe. Arrasa. Minha, adorei essa brincadeira. Você gostou? Ah, é babado isso. Aqui é babado. É babado. Cancelamento. Eu acho... O cabadinho tá aqui, tá? Pra quem achar que não tá, tá aqui. Eu acho o seguinte, que tem muitas... Minha unha tá horrorosa hoje. Tem muita gente que merece. Você já foi cancelada. Mas também tem muita gente que é injustamente cancelada. Não, mas pera, mas você já foi cancelada na internet. Fui. Por que não fui? Mas você nunca se sentiu assim, Ai, gente, me cancelaram, eu tô morrendo demais. Não, sabe por quê? Porque eu sou muito autêntico. É. Se eu acho, se eu falei algo, ou se eu falei porque eu tive a confissão que eu tô falando. Se eu tiver errado, eu vou e digo, eu errei. Sim. Na Bahia agora, em Salvador, aconteceu um erro meu. E eu fui pros stories e falei, eu errei, minha gente, e tal, 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 tal. Entendi. Então, quando a gente erra, a gente tem que falar. Agora, medo do cancelamento eu não tenho. Porque quem conhece a sua essência, quem sabe quem você é, não vai lhe cancelar. É verdade. Cancela quem não lhe conhece, que é invejoso e que tá ali só pra cancelar qualquer pessoa. Inclusive, cancela até a mãe também. Gente, eu tô passando. Então, zero medo de cancelamento. E se cancelar, é porque Deus me tirou da internet pra outro afazeres que eu tenho que fazer pra ele. Tem medo de perder seguidores? Zero. Tá nem aí. Zero chance de medo. Foi, foi. Não foi porque não tinha que ser. Olha quem me comanda, hein? Deus. Última maçã. Nossa, a produção tá que tal. A produção tá derrubando tudo ali, viu? A produção tá babada. É, é um cantor que chegou por aí que parece aí. É, olha... O que foi? O que foi? Amores... Não, essa eu não vou falar, não. Ah, vai falar sim. Essa eu não falo. Vai falar sim. Roda a vinheta, roda a vinheta. Não, não dá nada. Não. Amores, já teve decepções? Todo dia. Todas. Todos os meus relacionamentos eu levei gaia. Todos. Todos você foi estuprada. E todos... Estuprado? Chifrado. Ah, chifrado. E todos eu perdoei. É. Mas e agora? Tá namorando ou tá solteiro? Agora eu estou... Solteiro. Ah, eu senti uma mentira. Ai, que mafia! Não fala isso! Você nunca tá solteiro, filho. Tô namorando. Tô namorando. Mas assim, existe assim um medo de sofrer por amor? Não, eu não. Não. Porque o que eu tinha de sofrer, eu já sofri, já aprendi como é a receita. Então quando repete, eu já sei como é. Toma o remédio e passou na hora. Tá tudo certo. Minha gente, só sofre por amor quem não tem dinheiro pra tomar cerveja. É verdade, é verdade, é verdade. Cerveja não, desculpa. Eslova. Eslova. Patrocinadora. Oficial da B. Dias Melo. É verdade. E agora ele tá partindo pra uma nova carreira de empresário, que sempre foi, né? Mas agora investindo em alguns artistas, um deles, Marquinhos Navais, que vocês vão ver a entrevista dele aqui no canal. E tá arrasando, viu? E tá arrasando, viu? Amanhã. Canta muito. Amanhã a entrevista dele aqui no canal. Não percam. Minha gente, eu descobri esse bofe cantando no metrô, num vagão. Uma música gospel arrepiou todo o cabelo do meu cu. Desculpa falando, mas eu me arrepiei todo. Fui atrás do menino. Ligue pra mim. E tá investindo e vai ficar milionário. Eu não falo nem milionário, amiga, porque eu acho que dinheiro é consequência. Eu quero é que o Brasil saiba o talento desse menino. E ele quer provar pra ele mesmo que pode. Sabe o que ele falou pra mim? Eu não quero fazer, eu não quero ser famoso, nem cantar, nem sei o que, não sei o que. Eu quero só cantar pra levar comida pra minha família. Arrasou. Quando ele falou isso, eu disse, você vai cantar pra sua família, você vai cantar pra ganhar dinheiro, vai sustentar sua família e ainda vai sustentar eu, a gordinha. É um coração de ouro. É, gente. Ai, gente, olha, eu sempre fico muito feliz em estar aqui com nossa querida amiga, Lisa Gomes, porque eu amo do coração, é uma amiga pessoal e adoro estar aqui nas redes com ela. E eu quero pedir a vocês, obrigado pelo carinho. Siga nas redes sociais. Quem tá tendo a paciência de me assistir agora. E quem quiser me seguir, Abdias Mello Oficial, A, B de bola, dedo e dado, o B mudo. Abdias Mello Oficial. Tem muito conteúdo bom, tem coisa engraçada, tem trollagem, tem humor. E se não gostar, manda me lascar e de segue. Simples assim. Você não conhece, gente. Todo mundo conhece, adora. Me sigam também nas redes sociais. Arroba Lisa Gomes, repórter. Agora vamos comer, que eu tô com fome. Bora. A Carteira também. A Carteira também. Legenda por Sônia Ruberti